No vídeo de hoje, nós vamos fazer uma mesa de Natal. E para isso, eu chamei a Juliana Saraiva, que ela é consultora de imagem e ela tem um canal no YouTube, para que ela me ajudasse a fazer essa mesa. Porque tem essa comunicação, né, Ju? Da moda com a mesa de Natal, algumas tendências. E eu sei que você gosta de receber bastante gente em casa, né? Adoro receber e montar essas mesas. Então, para mim é um prazer estar aqui no seu canal. Obrigada pelo convite. E lembrando que esse é um vídeo para o Desafio Melis. E ele é um vídeo colaborativo, mas ele virou um super colaborativo. Porque a gente tem a Juliana e também nós temos a loja Mazotti. Então, nós estamos gravando. Os objetos são da Kamikado e da Campestre. E as peças são lindas, gente. E o que é essa loja maravilhosa? Já que o que você preparou para a gente hoje? Porque eu sou muito curiosa e estou louca para aprender várias diquinhas tuas aqui. Então, eu quis fazer uma mesa de Natal que ela fugisse do óbvio. Daquela decoração de Natal. Papai Noel, boneco de neve. Árvore de Natal. Isso. E, assim, algumas coisas que não fazem parte da nossa cultura. E como eu fui em muitas mostras de decoração nesse ano, e eu vi que tinha, assim, muitos objetos metálicos, muita... Tipo uma tendência mesmo. Isso. E trazer coisas verdes, né? Que também está muito forte isso dentro dos ambientes. E aí, trazendo um paralelo com a decoração da mesa. A montagem da mesa. Ah, legal, então. Já que eu vi que tem umas peças aqui separadas já. E uma que me chamou a atenção foi esse abacaxezinho aqui. O que é essa peça? Ele é aquele porta-cartão pra gente fazer a marcação dos lugares. Ai, que lindo. Olha, gente. E ele, ó, remete à brasilidade, que é brasileiro, fruta. E também tem essa questão do metal dourado pra trazer aquela sofisticada pra mesa. Eu tenho outras peças aqui, em especial o guardanapo, Ju, que eu não tenho muita habilidade pra dobrar. Ai, gente, é super simples. Vou te mostrar. Ah, é? Ah, então tá bom. A gente já tem um pronto aqui. Olha que graça. Mas é bem simples. Eu faço assim, né? Não sei também fazer aquelas dobraduras elaboradas, mas... Eu gosto de fazer assim, ó. Ele fica tipo... Uma tochinha, né? Uma tochinha. E daí esse aqui é um enfeite de árvore de Natal. Olha que legal. Que também eu tô desconstruindo o uso dele. É tradicional pra trazer como o prendedor de guardanapo. E ficou lindo, hein? Já que tô super ansiosa. Vamos montar? Vamos. Lembrando que esse vídeo é parte do desafio Melius que eu estou participando. Então, não esqueça que antes de comprar qualquer coisa, vale a pena acessar o Melius e consultar as melhores lojas online do país. Afinal, comprando com o Melius, você recebe de volta parte do valor gasto com as suas compras. Basta acessar melius.com.br, fazer o seu cadastro, procurar a loja ou o produto que você deseja comprar. E daí você clica em ativar o dinheiro de volta. E faz as suas compras normalmente no site ou no aplicativo da loja que você escolher. A sua compra pode ser muito melhor que a Melius. Começando sua compra no site do Melius, você recebe em dinheiro, parte do valor gasto em mais de 1.600 lojas online. É só entrar, ativar, comprar e ganhar. E o melhor de tudo é que é de graça. Cadastre-se agora e aproveite. Ao completar 20 reais de saldo, você pede o resgate desse valor para a sua conta. Então, se cadastra lá e não esquece de botar no meu vídeo lá no Desafio Melius. In a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way, bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, what jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A gente colocou o jogo americano, sobre ele a gente trabalhou com o suplá, o prato da refeição principal, o prato lá da sobremesa ou de uma salada, o guardanapo com o prendedor e os talheres. Eu adorei essa combinação que você fez do dourado aqui. Trouxe uma sofisticação para a mesa, né? Sim. E também, assim, como a gente é daqui do Paraná, a gente tem muita pinha. Sim, muito legal. Então, acho que isso daqui está bem brasileiro, representa bastante a gente. E o abacaxizinho, né? É, olha, super lindo. Essa mesa, a gente fez ela uma versão mais sofisticada, com objetos de loja. Mas, lá no canal da Ju, nós vamos fazer uma outra opção para essa mesa, com objetos que você mesmo pode ter na sua casa. Eu vou deixar o link na descrição. Gente, não se esqueçam, corre lá no meu canal. Ju, eu quero te agradecer por você estar hoje aqui fazendo esse vídeo comigo. Muito obrigada, adorei as dicas que você deu. O vídeo de hoje fica por aqui. E até mais. Tchau.